Música Deputado Adjuto Afonso apresenta requerimento para a implementação do selo de qualidade da água mineral. O selo fiscal da água mineral já é realidade em 14 estados do Brasil. Por meio dele é assegurada a procedência e o controle de qualidade deste produto. Para o deputado Adjuto Afonso, a medida vai trazer benefícios ao Amazonas. Todos os 14 estados que já estão com a implantação desse selo, todos eles, deputado Felipe, a arrecadação aumentou. Porque deixou de ir aquelas empresas pequenas de fundo de quintal que não contribuem com o estado, elas deixam de existir ou então se enquadram e o fisco passa a ter o controle dessas empresas. E eles têm que recolher imposto para os estados. Tem alguns estados que a arrecadação cresceu até 60%. O deputado Adjuto Afonso já havia participado de uma reunião com a Federação das Indústrias do Amazonas, a Associação das Indústrias de Água Mineral e o Sindicato de Bebidas em geral. Segundo o parlamentar, todos apoiam a criação do selo. Isso é uma prerrogativa do executivo, eu estou encaminhando uma indicação à SEDECT, à Secretaria SEMIG, de Secretaria de Mineração, e também à Secretaria da Fazenda, para que a gente possa junto tratar deste assunto, que é um assunto que diz respeito à indústria do nosso estado, é um assunto que certamente irá melhorar a arrecadação do estado e vai deixar de existir essas águas minerais clandestinas que estão proliferando aqui o nosso estado, aqui a cidade de Manaus. Caso seja aprovada a criação do selo, a responsável pela emissão será a Secretaria de Estado da Fazenda, a Cefaz.